Como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vou atualizar vocês sobre as últimas notícias A banda bonde do maluco levou um grande prejuízo na turnê que eles vieram fazer aqui em São Paulo Também vou atualizar vocês sobre o estado de saúde de Júnior Viana e de Thierry Vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, como vocês perceberam a imagem dos últimos vídeos não tão muito boa É porque minha câmera deu um pequeno defeito, mas já levei lá pra Canon lá pra dar uma ajeitada E logo logo eu vou estar trazendo vídeos aí de alta qualidade pra vocês Porque a máquina ainda estava em garantia daqui a uns 10 ou 15 dias aí Com certeza essa máquina já quero que ela esteja boa pra mim trazer vídeos de qualidade pra vocês Pois é, e a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que Júnior Viana recebeu alta do hospital Como vocês sabem, ele tinha testado positivo para o Covid-19 E eu trouxe essa notícia aqui pra vocês umas duas vezes atualizando vocês sobre o estado de saúde dele Mas graças a Deus, Deus aí curou ele aí do Covid-19 A outra notícia também envolvendo esse tal desse Covid aí É que Thierry também usou suas redes sociais, não é precisamente lá no seu Instagram Para falar também que ele já está curado aí deste Covid Thierry, deixa um pequeno vídeo e eu vou mostrar aqui pra vocês Oi gente, boa tarde Tô passando aqui pra dizer a vocês que eu fiz a contraprova hoje do teste do Covid E deu que eu já não tenho mais o vírus Tô livre, graças a Deus Mas por conta do meu pulmão ter sido tomado 20% Eu fiquei com algumas sequelas, que é a tosse Que eu tô tossindo bastante E qualquer coisa que eu faço me cansa muito rápido Então o Dr. Vandervan, o médico da Workshow, minha produtora Preferiu que esse final de semana eu descansasse um pouco mais Para que voltasse na próxima semana a fazer a agenda Então eu queria pedir desculpa Mas os shows do dia 27 e 28 que aconteceriam em Novo Progresso E Itaituba, ambos no Pará A gente vai remarcar, tá? E as pessoas podem Que não vão querer mais ir no show, na nova data Podem pedir de volta o seu dinheiro Tá bom? Pois é rapaziada, como vocês viram aí também Graças a Deus, Thierry está curado do Covid-19 Outra notícia principal desse vídeo É que Dan Ventura usou suas redes sociais Mas precisamente seu canal aqui no YouTube Para falar que ele levou um prejuízo na turnê Que ele veio fazer pelo bonde do maluco Aqui em São Paulo E deixou um pequeno vídeo Eu cortei aqui os vídeos E vou mostrar aqui pra vocês Vamos ver Então rapaziada, chegando agora Cansado demais Mas enfim Terminou tudo bem Deu tudo certinho Fizemos o show lá E agora vamos lá tomar um café E descansar, né? Eu acho que o show de hoje não vai rolar Porque a prefeitura aqui de São Paulo Acho que botou um decreto Para aglomeração Porque estava podendo aglomeração De até 600 pessoas 300 mais ou menos Não sei Nas casas Tinha casas que podia 300 As casas que podia 600 E pelo que eu estou vendo Chegou a notícia de que não vai poder, né? Que voltou a fase Saiu da fase azul de novo Está voltando, não sei Algo parecido Então a gente vai ver o que vai dar Então vamos embora Tomar um café e aguardar Se eu não fizer show hoje Vou ficar o tempo Vou ficar A gente vai ficar parado Sem fazer shows E eu vou ver se eu gravo com o Billy X Uma música nova aí Que a gente está inventando Mas ficar sem trabalhar A gente não fica Então bora com a gente Então rapaziada Estamos aqui no aeroporto de Congonha já Hoje é terça-feira Nossa torneia Infelizmente teve que acabar no sábado O último show foi o que eu postei para vocês E graças a Deus Não gerou prejuízo Mas também a gente está saindo sem dinheiro nenhum Quebrado Sem dinheiro nenhum Porque a prefeitura voltou atrás no decreto E não pode mais aglomeração De nenhum tipo Que seja Porque voltou a crescer Os números dos contágios E a gente tinha quatro shows ainda para fazer E cancelaram todos Mas é isso aí Como a gente trabalha de uma forma assim Primeiro a gente paga os custos Para depois apurar os lucros Então para a gente sair tranquilo Porque pagou a todo mundo Pagou todos os músicos Pagou todo tipo de custos Pagou passagem E levou alegria ao povo É isso que importa Então eu estou saindo daqui Com um sentimento de dever cumprido Fizemos shows maravilhosos Mas a parte financeira não rolou Não rolou Mas a gente se vira aí Aqui eu estou indo para Recife Vamos lá visitar os MCs Vamos lá fazer uns arranjos bacanas Vamos lá mostrar Vamos lá trocar ideia com o Thiago Gravações E vocês vão comigo Tamo junto Vamos lá Pois é rapazela Como vocês viram aí Dan Ventura falando Que ficou alguns shows De sua turnê Que ele estava fazendo aqui em São Paulo Sem fazer Porque o governo Assinou um decreto aí Para fechar Felizmente aí Aconteceu Cara Mas isso é uma situação Muito complicada Acredito que Dan Ventura também Eu acho que ele concordou Com esse decreto Que o governo Que o governo Assinou novamente Cara Porque assim A situação está muito difícil Cara Muito difícil mesmo Muitas das vezes A gente pedimos assim Que os eventos Volte Volte logo Porque os músicos Os cantores Eles precisam também Manter a sua família Mas por outro lado Cara Nós sabemos Que a coisa está muito séria E o Covid Não está de brincadeira Um grande exemplo São Nesse vídeo mesmo Estou trazendo aqui para vocês Duas notícias Que foi Juno Viana E Thierry Que tinham testado positivo Para a Covid-19 Nas últimas semanas Quando eles são famosos Nós já trazemos aqui Para o canal Imagina as pessoas Que não são famosas Por aí Que assim Rapaziada Várias famílias Que perdeu Seus índices queridos Para esse Covid-19 Então assim Isso não é brincadeira E se o governo Assinou esse decreto Se for para o bem Da sociedade Cara Eu vou ter que concordar Porque a coisa Está muito séria E nós sabemos Muito bem Né cara Porque assim O governo Fala lá Para as casas de shows Olha Só vai poder Trezentos Ou quatrocentos Ou quinhentos Ou mil pessoas Quando vai ver A casa de shows Está lotada Porque assim Eu acompanho alguns vídeos Vários turnês De cantores nordertinos Que estão fazendo shows Aqui em São Paulo E deu para perceber Nitidamente Que as casas de shows Estavam lotadas Mais de cinco mil pessoas Nas casas de shows Porque assim As pessoas estão Mais de oito Ou dez meses Em casa E assim Quando as pessoas Vê que os shows Estavam voltando Todo mundo quer ir Mas assim Temos que tomar Bastante cuidado Eu mesmo Particularmente Não fui em nenhum show Porque ainda estou tomando Meus devidos cuidados Com o covid-19 Mas é algo muito sério É assim Eu acho que Todo mundo tem que se cuidar De si cara Eu mesmo Particularmente Prefiro Aguardar mais um pouco E deixar que as coisas Normalizem E a vacina Já esteja para todo mundo Para mim Poder ir no show Mas por enquanto Mesmo agora Eu não quero E isso é meu critério Mas na sua opinião O que você acha Que os shows Devem voltar Ou não devem voltar Deixa aqui Porque os seus comentários Ele é muito bom Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou É só deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificações Tamo junto E até o próximo